Se a minha atriz não aparecesse na hora certa, eu ia ser preso. Então, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, digita 190, senão amanhã você não vai acordar. Bora pro vídeo, que é vídeo de cadeia. Não é querendo me aparecer, mas depois que eu fiquei solteiro, tem um monte de menina dando em cima de mim. E eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas de uma coisa eu sei. Bom? Não sei. A última pessoa que deu em cima de mim, era a última que eu esperava que faria isso. A Madu, no caso, né? Cara, a Madu deu em cima do João Caetano. Vocês têm noção disso? Vocês estavam loucos pra Madu dar em cima de vocês, que eu conheço você, cara. Mano, ela deu em cima do João Caetano, que é 11 anos mais velho que ela. Oi. Tá bom. Tô indo abrir, tá? Beleza. Fechou. O que a Lavinia tá fazendo aqui, essas olhos? Será que o Gabriel sabe? Gabriel, a Lavinia tá aí. Você tá sabendo de alguma coisa? Gabriel? Ixi, ele tá dormindo. Mas também, justo no soninho da tarde do meu irmão, ela quer vir aqui. Nunca que ele vai acordar. Lavínia. Oi, João. Oi. Tudo bem? Oi, Lavínia. Dêem oi pra Lavínia, vocês do chat. Ótimo. Eu queria conversar um pouco com você. Será que eu posso entrar? Pode, claro. Entra aí. Então, é sobre o seu irmão. Eu nem sei como te falar isso, mas a gente precisa conversar. Tá bom. Tá. Eu tô um pouco assim, o que tá acontecendo com essa galera? Tá todo mundo com problema. A Madu veio aqui seis dias e deu em cima de mim, você acredita? Não acredito nisso, mas ela tá com o Gabriel. Como ela teve coragem de ir em cima de você. Você é irmão dele, que nojo. Pois é. É. Que bizarro. Cara, eu achei que nojo, doideira, bizarro. Mas você não tá com o Gabriel? É isso que eu queria falar com você. Eu não estou mais com o Gabriel. Ele simplesmente acordou num dia depois que bateu a cabeça e falou que gostava da Madu e que tava com a Madu. Que história é essa que o Gabriel bateu a cabeça e esqueceu de tudo? Pô, é como se fosse aquele filme... Sei lá. Que doideira, irmão. Não sei o que eu faço. Meu irmão bateu a cabeça. Ele tava no hospital esses dias. Que mês você tá vivendo? Eu não sabia disso. Você mora na mesma casa que ele. Ele sumiu e você não ficou sabendo de nada. Não, é que eu passei duas semanas morando na casa da Bia, né? Não sei se você ficou sabendo também, mas eu tô solteiro. Eu terminei meu relacionamento. Sério? Opa! 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 Sorrisinho de quem quer... Pá! Yes! Yes! Sorrisinho de safada que quer beijar o João Caetano! Eu conheço! Sério? Por quê? Nada, não. É porque eu achei o relacionamento perco de tempo agora, depois que eu terminei com o Gabriel. Ah, entendi. Então você foi fazer o que aí, minha filha? Legal. É, você tá meio diferente. É, eu tô tentando seguir minha vida, sacou? Mas tá, e o que você quer conversar comigo? Ah, então, tipo... Iiiiiiii... Hahahaha! Laveira, você tá querendo alguma coisa e você não tá sabendo pedir, minha querida! Sorrisinho! Chegando perto do homem! Dormir! Sei lá, eu vou conversar sobre o Gabriel mesmo. Uhum. Ele tá dormindo isso aqui, então eu posso acordar ele. Acho que eu não preciso acordar ele, eu posso falar com você mesmo. Eita, pega! Uhum. Tá bom, você quer uma água? Ah, acho que pode ser. Aham. Tá, vamos lá. Tá bom, vamos lá na cozinha então. Bora! Tá, João, mas será que teria como você parar de gravar um pouco? Por quê? Ah, porque eu queria falar uma coisa com você mais íntima e não queria que você postasse vídeo, tipo, não é nada. Vocês já sabem que eu gravo tudo, né? Tudo vira conteúdo, mas eu posso guardar pra mim. Não vou postar, tá? Então, o assunto que eu queria falar com você não tem nada a ver com o Gabriel. Eu já percebi. É, como a gente é amigo, né, que somos amigos, eu nunca te falei isso, mas eu era muito sua fã, sabia, antes de você vir pra Londrina, te acompanhava muito, desde a época de Curitiba. Sério? Naquela outra casa, né? Caramba. Admiro muito a sua história, tudo que você já viu. Para de ser mentirosa, você nem assistia o João Caetano de Curitiba, tu nem sabe que é o João Caetano sequestrando o palhaço, tu nem sabe que o João Caetano é o rei de jogar garrafinha pro alto e cair certo. Tu não sabe de nada. Viu, é a sua família em si. Poxa, obrigado, eu fico feliz de ouvir isso. Olha só, você, tipo, tem um monte de gente que em casa que tem o sonho de viver comigo, com os meus amigos e mal sabe que, né, você era uma inscrita antes e... É. Nunca vi o João Caetano fazendo publicidade para o CSGO, abrindo caixas. É, mas tem algo mais. Eu tô com meio vergonha de falar isso. Tá, pode falar, fica tranquilo. Tem certeza que você não vai postar esse vídeo, né? É, tem certeza, ninguém tá vendo, né, chat? Tem. Eu vou confiar em você, João Caetano? Tá, calma. Não, mas fala. Não, fala. Então, é, tipo, ver você hoje aqui me trouxe alguns sentimentos. Aham. Tipo, de admiração, de paixão. Por que você fala rindo, ouça, porra? É, tipo, ela falando igual eu apresentando trabalho na escola. Você, eu quero... Daí você olha pro amigo. Admiração e paixão. Porra! Por que você tá rindo? Eu tô falando sério. Mas, poxa, admiração é ótimo, mas paixão, tipo, no sentido de fã, né? De carinho de fã. Não é muito nesse sentido, eu acho que você já entendeu. Você, tipo, tá... Mas, velho, eu acho que você tá entendendo o que eu tô falando. Davina, pelo amor de Deus, não faz isso. Oi. Oi, Bia. Eu escutei uma conversa e eu... Vim pegar uma água, na verdade, eu vim pegar umas coisas que eu tinha esquecido aqui. Peraí, então por que o vídeo é... Se a Beatriz não aparecesse na hora certa, eu ia preso. Então, se a Beatriz não aparecesse, você ia pegar ela, João Caetano? Brasil! O jogo da galera, vem jogar... Brasil! É o jogo da galera, vem jogar... Brasil! Quer direto na sua tela, 777, e a sorte te espera, vai... Cara, o João Caetano literalmente quer voltar pra 2016. Com ele jogando Minecraft, só que agora é na cadeia. Acordar e ver o sol quadrado. Tá? Vai lá, fica à vontade. Pode pegar a água, pode ir. A gente só tava conversando, ela veio falar sobre o Gabriel. Né, Lavinia? É? Eu não falo assim pro Gabriel. É. Pega uma água. Pode pegar. Não, é... Tenho certeza... Sim, sim, a gente só tava... Poxa, mas olha, o Gabriel, ele... Ele não... Não sei se você... Deveria continuar confiando nele, porque eu acho que ele tá querendo agora a Madhu, né? É, mas... Não tem problema. Acho que já passou a fase do Gabriel, né? É? É. Tô pensando em outras coisas agora, no momento. Tá querendo o homem velho, né? Da cabeça branca. O dono da lancha tem a cabeça branca. O Taspo tem a cabeça branca. Legal. Eu vou te ajudar ela a pegar essas coisas, pô. Tá. Tá? Eu já volto aqui, Lavinia. Vou ajudar ela a pegar as roupas que ela deixou aqui, né? É... O que você esqueceu aqui, né, Bia? Você esqueceu o meu nome? Beatriz, vem cá. Pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Por quê? Velho, olha... Eu sei que você é minha ex-namorada, mas eu... Eu vou te contar isso porque eu quero que você seja minha amiga, tá? Não, sim. Eu tenho certeza. Mano, tá todo mundo... Tá de brincadeira, Juliano? Em cima de mim, Bia. Ai, não era isso que você queria? Ficar solteira pra todo mundo dar em cima de você? Era isso aí. É isso mesmo. Não, menina de 15 anos de idade, né? Ué, mas não são só as 15 anos de idade que tá dando em cima de você, né? São todas. Então? Beatriz, eu não quero... Eu... Eu não quero... Eu não quero... Eu tô te respeitando, entendeu? A gente terminou tem, o quê? Duas semanas? É muito cedo ainda pra eu começar a me relacionar com outras meninas, mas tipo... Irmão! Tu não pode nem cogitar! Tu tem 26 anos, irmão! Tu tá cogitando uma menina de 15! Pega uma amiga da sua mãe! De quarentão! Cinquentão! Mas irmão! Tu vai pegar uma menina que tá na escola, que tu vai levar ela pra tua casa e tu vai conversar do quê com ela? Ai, como foi hoje na escola? Foi bem na matéria de ciências! Nossa, o que você fez hoje? Ai, João... Hoje eu fui na educação física e chutei a bola de vôlei e o professor falou... Não chuta a bola de vôlei! Hahaha! Hahaha! Foi muito aventureiro! A tomar no cu! Ainda mais com Madu e Lavinha! Quê? Madu também? Lavinha? As duas! Elas não gostam do Gabriel? Eu também achava! Ex do Gabriel? Pois é! A verdade é que eles querem entrar pra família, então, né? Isso! Faz lá, olha, mas a coisa de... Lá, vem! Suas livres são MT, todas você, né? Ai, irmão, te amo! Fica, tamo junto, Black Oats! Reverse! Reverse! Lá, vinha na minha piroca, mandou cinco reais! Taspiou! Eu vou mamar a pica do J, C, A, T e L dormir e depois e você! Criança, eles, elas, certo, são minhas fãs do YouTube, aí ficam imaginando coisas, mas, poxa, não tem como, eu tenho 25, eu sou 10 anos mais do que ela. Tá, mas... Salve, mãe do Caio! Melhoras coisas. Tá. Enfim. Olha, Bia, você não pode me ajudar, por favor. Você quer que eu te ajude? Sim, sei lá, chega lá e... Ah, pior que não tem como você nem brigar com elas. Bom, primeiramente, antes do vídeo acabar, né, ainda tem metade do vídeo, mas queria agradecer o pessoal que assistiu o meu vídeo de hoje, ele está com quase 50 mil visualizações em duas horas, obrigado a tropa toda fiel que assiste todos os vídeos, colem todas as lives, vocês são foda! coisas, né? Você quer que eu te ajude como amiga? É, me ajuda, não sei... Tá, então... Uma vez, tá bom? Uma vez. Uma vez. O que você vai fazer? Eu posso te dar um beijo. Oh! Um beijo? Tipo, na boca? É, um beijo na boca, ué. Onde tem céu? Brasil! Que é o jogo da galera Vem jogar... Brasil! Que é direto na sua tela 7, 7, 7 E a sorte te espera, vai... O que você acha? Na frente delas, aí? É, né? É o ideal. Tipo, eu beijo você na frente dela, né? Primeiro na frente dela e depois aí no quarto, né, Beatriz? Eu sei! Já vai achar aqui... Não dá mais pra ela dar em cima de você, é porque a gente tá junto. Gostei dele, né? Boa. Boa. Tá, pega essas coisas aí, essas bolsas... Break essa bolsa já veio? É melhor... limeia ela enquanto o JC... Lavinha na minha piroca. Que pariu. Você vai pegar depois, né? Eu vou sair com tudo? Mas leva alguma coisa para dizer que você veio pegar alguma coisa, né? Beatriz, depois você pega as roupas, vai. Ah, eu vou pegar um shorts. Tá. Vamos lá. Quer dizer, deixa eu ir na frente, vai. Nossa, eu prometi para ela que eu não ia postar isso aqui, mas não tem como. Cara, o Gabriel tem que ver isso. Você sabe, né? Ok. Eu vou na frente, ok? Você já chega. Fica aí. Lavinia? Lavinia. Lavinia? Eita... Lavinia? Oi. Será que ela ainda vai ter que ser para o João? Oi. Ela veio buscar as coisas dela. Voltando ao assunto que você estava dizendo, olha... Lavinia, é que... Olha ela vindo as fotos do João. É que... O quê? Eu sou muito mais velho que você, não tem como. Não... Não posso. Nem se eu quisesse, eu ia preso, entende? Mas eu acho que idade é só um número. E a cadeia é só um lugar, né, porra? É óbvio! Idade é só um número e cadeia é só um lugar. Quem não vai é você... Não é você mesmo? Ah, pelo amor de Deus! Eu já sou bem madura para a minha idade. Você não acha? Então, é que... Tipo assim... Eu gosto da Beatriz ainda. 1-9-0 no chat! Todo mundo! Senão o dedo vai cair! Sabe? É, mas você não está mais com ela. Eu sei, mas eu não posso pisar na bola. É... Obrigada, tá? De nada. É! 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 O que euendum? Ele se envia um modelo em que a sua pessoaغSSR mas com r$1,00? O que euendum em vender assim! Com mais, um modelo em que viram aquela concentração com r$3,00? Foi! 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 Eu presumi a uma espécie de energia para me ajudar para uma especial mudança! Agora ela vai subir lá pro gordinho A vida é assim mesmo É que o Gabe agora é magro Mas se ele fosse gordo ainda Puta que pariu O Gabe seria foda Quem quer o Gabriel Gordo de novo? Hashtag Gabigordo Só quem tem saudade do Gabe Gordo Fazendo estrago nas garotinhas de Curitiba Hashtag Gabigordo Hashtag Gabigordo Só quem tem saudade dos velhos tempos Que o Gabe era foda O Gabe nem aparece mais pra dar um salve em nós, cara Porra Ô Gabe Volta pra nós, irmão Nós temos saudade de você, você é o cara, Gabe É, tchau Tá indo embora, cara Não, eu vou ficar aqui Ah, tá bom, então Vocês voltaram, né? É, a gente já tá conversando É, a gente tá conversando É, legal Fico feliz por vocês Eu acho que eu já tô aqui, então O Gabe é muito foda Obrigado, viu, pelo papo A minha piroca mandou cinco reais Maravilha Capil não vai se achando Que hoje tem eu e ela o número elo na minha piroca Tchau Obrigado De nada Caraca, eu senti verdade nesse beijo Já tá tudo bem entre a gente? Não, né, João Coitano Você acha que é assim as coisas? Você fez tudo o que fez e agora... Não Ainda não Tá Tá Nós somos amigos E, enfim Com o tempo eu acho que tudo vai ser ajeitado Tá bom E seja o que Deus quiser Tá? Tá bom Então eu vou terminar de pegar mais coisas E é isso Tá bom Obrigado por ter salvado a minha vida Cara, a hora que o João Caetano Ele tava nitidamente assim, ó Então, Beatriz Cara Fala pra mim Ai, João Eu não posso, João Caetano Vai, Beatriz Por favor O vídeo acabou Certeza Certeza que estão se pegando no off Tá Se você precisar, você me avisa, tá bom? Tá bom Tchau Tchau Salve, Frederico Forbes Acabei de descobrir quem é que tá mandando esses donentes imbecil Frederico Forbes Ídolo Valeu, Taspo Brasileiro Que saudade, irmão Eu não aguento mais ser solteiro, véi Mano, essas meninas estão loucas Agora no off é só gol, 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 gol Deixa o like, gente Deixa o like, gente Eu vou postar esse vídeo aqui, não tô nem aí Não tá fácil para as patricinhas Termino de ouvir o... Vamos verir色